Apenas porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês, porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe. Então eu não sei por que esta luta, para provar o que se nós somos filhos de heterossexuais. Eu não pedi para ser nada, eu não permito esse assunto comigo, porque esse assunto nenhum ser humano tem o direito de falar comigo. E se puser o dedo no meu nariz eu morro no dedo, todo mundo já sabe disso. Porque esse assunto eu estou guardando para Deus, porque ele me explicará com certeza. Agora, como explicou para Leonardo da Vinci, para Garcia Norgue, para Gori Vito, para Santos Dumont, para toda esta gente que embora com uma preferência sexual, foram gênios no mundo, mas que não sabiam que isso acontecia agora. Nós temos uma pretensa liberdade que os bebês falavam diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou e vou transformar a minha vida. Porque no momento em que você chega a um objetivo em que você decide o que você quer para você, porque até um determinado ponto, não só o universo nos deixa em contato para aprendermos coisas, como a própria família nos ensina a subir na escada. Depois a gente tem que decidir para onde vai. Neste dia da decisão, eu optei pelo Leonardo da Vinci ao invés de optar por um travesti de rua, por exemplo. Nada contra ninguém, não é isso não. Mas eu não posso entender homens que se vestem de mulher e falam com lindos, procuram beleza, procuram Deus e que se prostituem. Não, eu não consigo. Isso não tem nada a ver. Por favor, olha. Se eu passasse na rua, eu respeitaria todos. Por gentileza, eu peço a mesma coisa. Isso não custa nada. Cabe a todos nós o direito de qualquer tipo de palavra. Não é? Bom, se entenderam errado, sinto muito. Mas agora eu tenho que dizer para vocês uma... Deixa eu dizer uma coisa para vocês mais importante que isso. Eu agradeço a Deus que vocês estejam aqui. E eu queria dizer para vocês que nós somos todos discriminados, mas que nenhuma mãe de quem foi abandonada até hoje. Nenhuma mãe foi abandonada. Por quê? Porque o gay fica com a mãe. O sujeito constitui família e vai para a família. E às vezes põe o pai, a mãe no asilo. Ninguém nunca fez isso. Me mostra alguém que tem um filho gay e que tenha sido abandonado para o asilo. Mas acontece o seguinte. Ela se finaliza. Não, não, não. A discriminação. A scarf do silicone também bate o coração. Não, não, não. A discriminação. Atrás do silicone também bate o coração. Não, não, não. A discriminação. Atrás do silicone também bate o coração. Não, não, não. Você já ouvi. Já ouvi e agradeço. Me permitem falar para vocês? Vocês me permitem. Porque vejam bem. O que falta para nós brasileiros é exatamente uma atitude, porque a liberdade não pode ser confundida com a liberdade. Vocês ouviram errado porque vocês não estão acostumados a escutar. Ouvir todo mundo ouve, ninguém é surdo. Escutar a gente escuta com o coração e com o cérebro. Falta nós batermos o pé pela cultura, pela educação, por outras coisas que são mais importantes que uma atitude de vida que não nos esconder em nada. Nós prestamos contas só a Deus, a mais ninguém sem bobagem. Nós temos que prestar contas a ninguém, não é? Bem, não adianta, não adianta porque realmente, não adianta porque vocês sempre entenderão do jeito que convém a vocês. Continua assim. Olha, eu só queria dizer a vocês o seguinte. O que é que tem a ver a periferia comigo? Não, mas é o seguinte. Mas eu não vim aqui, eu não vim aqui. Não, mas é o seguinte. Vocês me convenceram a não ir definitivamente nessa parada gay, porque eu sou a favor da família. Eu acho que eu nasci de um homem normal, de uma mulher normal, como eu sou. Eu sou um homem normal, porque vocês são também. De modo que eu vim com a maior vontade, muito obrigado. Eu sou vitorioso porque eu acredito em Deus. Vocês façam a mesma coisa. É só acreditar em Deus. E aí vocês conseguirão o que vocês querem. Tchau.